Queria que tudo seja auspicioso em mais uma das mensagens para o Sanga e para os amigos do Centro. Como sabem ficamos de continuar com esta análise do que é Dharma autêntico, o que é prática genuína, nesta visão do Dharma orgânico ou biológico. Então, como tinha enunciado, hoje começarei com uma pequena história tradicional, que tem como protagonista também o grande mestre Drotomba, discípulo de Atisha, um grande praticante realizado que não era monge, mas um grande mestre com muita qualificação para nos dizer o que é que é Dharma autêntico e esta história, espero que ilustre bem este princípio. Então, a determinada altura, Drotomba, que tinha o seu mosteiro na zona de Heting, no Tibete, decidiu-lhe dar umas circunbalações, onde se tupou uma das práticas. Então, a determinado momento há um outro monge que está a dar circunbalações e olha para Drotomba procurando a sua aprovação. Mas Drotomba diz-lhe algo misterioso, de certa forma, que isso é muito bonito, mas seria muito melhor se praticasse o Dharma. Drotomba. O monge ficou um pouco surpreso, mas decidiu, ok, o que é que Drotomba considerará praticar o Dharma? Então, pôs-se a fazer prostrações ou se tupa. E quando Drotomba passou de novo por ele ao completar mais uma circunbalação, mais uma vez ele procurou a aprovação de Drotomba e mais uma vez teve a mesma misteriosa, vamos assim dizer, ou estranha resposta. Isto é muito bonito, muito bom, mas seria melhor se praticasse o Dharma. O monge pensou, talvez, Drotomba considere isto uma forma demasiada externa de Dharma, então sentou-se a recitar alguns textos. Mas, mais uma vez, quando, frente a frente, Drotomba disse-lhe exatamente o mesmo. Isto é muito bonito, fantástico, mas seria muito melhor se praticasse o Dharma. Então, o monge decidiu, ok, talvez a única coisa que eu considero prática autêntica é meditação, como muitas pessoas hoje em dia, certo? Muitas pessoas pensam, praticar o Dharma é meditar. E quando Drotomba passou, volto-lhe a dizer o mesmo. É muito bonito, é fantástico, mas seria muito melhor se praticasse o Dharma. O monge, já exasperado, perguntou, mas o que é que eu tenho que fazer para praticar o Dharma? E Drotomba respondeu-lhe, abandona as preocupações mundanas. Então, vamos analisar um pouquinho esta história à luz do Dharma. Talvez esta afirmação, abandona as preocupações mundanas, possa tornar-se uma grande preocupação para nós. Mas, à luz do Dharma, abandonar as preocupações mundanas é abandona os oito dharmas mundanos. Eu gosto de chamar também os oito dogmas mundanos. Na realidade, elas são duas atitudes em relação a quatro objetos da nossa preocupação. Como são duas atitudes, tornam-se duas formas de preocupação por cada um destes quatro objetos, o que dá oito. Então, a primeira dharma mundana é a nossa preocupação com riqueza e o medo da pobreza. A segunda, a preocupação em obter fama e o medo de não obter e estar no anonimato. A terceira, a expectativa de obter prestígio e o medo de perder prestígio. E o quarto, a ideia de adquirir conforto, a expectativa de adquirir mais conforto e o medo de não o conseguir. Então, eu gosto de chamar... O homem deve ser mais feliz se obtiveres estas quatro coisas e menos feliz ou infeliz se não as obtiveres. Então, é isto que definimos como prática mundana. Quando por trás da nossa motivação está esta expectativa de obter algo especial, vamos a chamar de expectativa de excelência e o medo de algo. Então, às vezes, a nossa prática não importa que forma externa é que expõe, se estamos a praticar meditação, se estamos a fazer posturações, se estamos a fazer recitações, se estamos a recitar mantras, se estamos envolvidos em alguma forma de caridade e de assistência aos outros, aquilo que o torna ou não o torna em dar-me autêntico é a motivação. Então, se a nossa motivação for alguma forma de lucro, nomeadamente económico, mas não só, há muitas outras formas de lucro. Então, temos que dizer que a nossa prática não é autêntica, certo? É, de alguma forma, egocentrada. O meu lucro, o meu benefício, em termos lucrativos imediatos. Ou, se estiver à procura de fama, ser reconhecida, ah, é muito espiritual. É budista, sabem? Ou é professor de meditação, ou praticante de meditação. Então, estamos à procura desta fama. Ou prestígio, não é? Queremos, não só que digam que é budista, mas é um bom budista. Se disserem que é budista, mas é um péssimo budista, ou os budistas são uns idiotas, nós já não gostamos. Queremos, de alguma forma, mesmo nas nossas famílias, certo? Ganhar um certo prestígio através da nossa dedicação à prática espiritual. Ou algum tipo de conforto que advenha algum conforto mundano. Então, isto corrompe a nossa prática. É como tomar um medicamento excelente, mas não de acordo com a prescrição. Então, podemos transformar um medicamento num veneno. Então, qual deve ser o propósito da nossa prática? Então, de acordo com o Dharma, há três esculpes, ou três alcances, três propósitos na nossa prática. Um chamado propósito inferior, ou de base, eu diria. O propósito intermédio e o propósito superior. Hoje, eu gostaria de adreçar, principalmente, o propósito de paz. Porque a maior parte de nós se situa-se aí. E se queremos envolver-nos neste projeto de Dharma orgânico ou biológico, temos que começar pelas bases e ir crescendo. É natural que assim seja. Então, o propósito de base é permitir que o Dharma nos ajude a ter uma melhor vida, no sentido de sermos melhores pessoas, melhores seres humanos. O que eu quero dizer com isto é de não estar tanto sobre o jogo das emoções negativas, da perturbação emocional, adquirir uma maior gentileza. Então, vivemos de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa com o princípio de causa e efeito, como já enunciámos antes. Podemos viver melhor. E morrer melhor. E renascer ainda melhor. Isto é chamado de motivação inferior ou base. E é extremamente importante. Se eu refletir naquilo que o próprio Buda disse ou definiu como sendo o Dharma, ele disse algo muito simples. Eliminar aquilo que é negativo. Realizar abundantemente aquilo que é positivo. Purificar a nossa própria mente. Isto é o Dharma do Buda. Ele não disse que o Dharma do Buda são uma série de práticas excêntricas ou esotéricas. Especialmente, elas serão excêntricas e esotéricas se não as percebemos. Porque todas as práticas no Dharma, em todos os seus aspectos de visão, meditação e conduta, ou se preferirem de outra perspectiva de sila ou ética, samadhi ou meditação e prajna ou sabedoria, visam apenas isto que o próprio Buda anunciou. Esse é o Dharma do Buda. Esse é o Dharma do Buda, como eu próprio disse. Então, significa isto, de alguma forma, entendermos quais são os frutos do sofrimento e as sementes do sofrimento, as causas do sofrimento. E eliminá-lo e entender os benefícios da libertação, os benefícios, pelo menos, de uma mente mais tranquila e entender os caminhos que levam a esse resultado. E entendemos que tudo isso se processa principalmente ao nível da mente, porque é a mente que finalmente experimenta estas emoções que afetam a fala e a conduta corporal, sejam elas no seu aspecto da negatividade, seja no aspecto da positividade. Então, o Dharma é simplesmente isso. É algo que nos deve, mesmo no seu patamar mais básico, ajudar a adquirir uma gentileza para connosco e para com os outros. O sinal de se haver estudado o Dharma é uma conduta gentil. Não é verbo rei intelectualoide. Não é pertenciosismo esotérico. Isso não é o sinal de se haver estudado o Dharma. Então, diz, o sinal de haver estudado o Dharma é uma conduta gentil. O sinal de se haver meditado é ser menos afligido pelas emoções. Então, esse deve ser o nosso único propósito. E, de alguma forma, praticar com expectativas de riqueza, de fama, de reconhecimento, por aí em diante, não é reduzir aquilo que é negativo, não é aumentar aquilo que é positivo, nem é purificar a mente. Então, não é Dharma autêntico. Então, mesmo frustrações, circunbalações, exercícios de várias naturezas, como recitações, meditação, se tem qualquer outro propósito, não é Dharma autêntico. Então, temos de ter essa atenção. Porque, às vezes, motivados pelas nossas inseguranças, queremos usar o caminho espiritual como um trampolim para o prestígio, para a fama, para o reconhecimento, até para o lucro. Então, se a nossa ideia de estudar o Dharma é fazer uma pós-graduação em filosofia oriental e adquirir uma boa reputação, um bom prestígio, ou até fama, ou um bom salário, se estivermos a trabalhar para alguma instituição, então, isso não é Dharma autêntico. Não leva à realização. Não leva à redução das emoções negativas, nem ao incremento das qualidades positivas. Mas não é purificação da mente. Simples. Então, a prática do Dharma não serve simplesmente para debelar o medo. E buscar excelência deve, a um nível muito básico, apenas debelar as emoções negativas e incrementar as qualidades naturais da natureza de Buda. São qualidades naturais. Então, é bastante simples. Então, quando perguntas a ti próprio o que é para mim a prática, qual o meu propósito na prática, se queres que seja Dharma autêntico, é simplesmente isto. Reduzir as emoções negativas, que são causa de sofrimento, desenvolver uma atitude gentil, bondosa, compassiva, que te torna uma pessoa muito mais equilibrada para ti, para a tua família, para a tua sociedade. Então, viverás em paz, seguramente morrerás em paz e terás um bom renascimento. Os outros escopos que eu não vou desenvolver são entender que a única forma de beneficiar mais profundamente do Dharma é atingir a libertação de samsara, a libertação de qualquer condicionamento. Então, almejamos aquilo que chamamos de Nirvana. O propósito sublime é entender que mesmo o Nirvana não é um grande benefício, é bastante limitado. É apenas a minha libertação, percebendo qual a utilidade disto se todos os outros seres continuam a sofrer. Então, almejamos atingir a iluminação para benefício de todos os seres. Mas, voltemos só a perceber que o escopo superior e o intermédio estão alicerçados nas qualidades do escopo de base. Então, precisamos de questionarmos mais uma vez o que é para mim o Dharma, praticado de uma forma autêntica, o que é para mim a importância de desenvolver essas qualidades. Então, vamos perceber melhor o que é que queremos do Dharma e melhor o que é que é necessário do Dharma para desenvolver essas qualidades. Parece-me sensato, não sei. Pois, oportunamente dá-me a tua opinião. Eu gostaria de terminar só com uma pergunta acessória, que é para ser um praticante tenho eu que ser um monge, um yogi em retiro ou um granakpa? A resposta é não. Não tens que, podes, mas não tens que. O Dharma é maravilhoso, porque podes ser tudo isso, mas não tens que ser nada disso. Se olharmos para os ensinamentos, dentro destes escopos, vemos diferentes necessidades de aplicação, diferentes aspectos da prática, o que é extremamente importante. Então, podes decidir uma coisa extremamente simples. entendendo o princípio que temos falado nos vídeos anteriores de sementes, causas e condições e resultado, sabendo o resultado que almejas e sabendo de onde é que partes, podes traçar o teu caminho. Mesmo um GPS precisa destas duas informações, certo? Onde é que estás e para onde é que queres ir. Se não souberes para onde queres ir, o GPS não tem uma função, mas mesmo que saibas para onde queres ir, se não sabes onde estás, o GPS não te pode ajudar. Então é fundamental saber ambas as coisas. Tu podes saber exatamente como trabalhar o teu caminho no Dharma. De uma forma honesta, autêntica e que levará a um bom resultado. Então, às vezes, se tirares de cima de ti esta fantasia, que é simultaneamente um peso, de que queres ser um grande praticante, quando na verdade não. Porque talvez esta ideia de ser um grande praticante seja dar-me um dano. Mas se pensares, ok, ao meu nível eu posso ser uma pessoa, um praticante simples, que tem a sua sessão de meditação diária, procure integrar os princípios de causa e efeito, abandonar as dez ações negativas, realizar as dez ações positivas, ser um suporte ao sangue, àqueles que querem praticar em retiro. Se fores um bom cidadão, um bom praticante leigo, tens o teu emprego, és um bom membro da tua família, um bom membro da tua sociedade, ainda podes ajudar o sangue nos seus projetos, como apoiar aqueles que têm disponibilidade e disposição para estar em retiro, apoiar a construção de estupas, é na atividade dhármica, então tenha certeza que viverás bem, volto a dizer, morrerás bem e ainda renascerás melhor. Talvez na próxima vida possas ser um monge, um yogi, um nakpa. Mas é melhor viver desta forma do que ser pertenciosamente alguém que diz que quer ser um grande praticante e não assuma as suas responsabilidades familiares e sociais, com a desculpa que quer ser um praticante, mas finalmente não é praticante nenhum, mas também não é um membro honesto da sociedade e da família, usa o Dharma como desculpa para não cumprir as suas responsabilidades familiares e sociais e usa as responsabilidades sociais e familiares como desculpa para não ser um bom praticante Dharma. Dessa forma, nesse auto-engano, não viveremos bem, não morreremos bem e não renasceremos bem. Então, pessoalmente, gosto sempre de praticar e pensar, se Drotomba me disse, o que é que ele me diria? Diria-lhe se é muito bonito, mas seria melhor se praticasse o Dharma autêntico, ou diria-lhe que boa forma de praticar o Dharma autêntico? Essa é a pergunta que fica para mim e também para vocês. Com todo o respeito, carinho, espero que estas perguntas e reflexões possam ser úteis e benéficas. Talvez depois, volta a dizer, possas dizer pessoalmente. Tchau.